Eu engravidei quando o meu filho, o Lucas, tinha apenas 9 meses. E aí, quando isso acontece, o que a gente tem que fazer? Tem que desmamar? Tem que continuar? O que a gente faz? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá! Eu sou a Mônica Romero e o vídeo de hoje foi uma sugestão da Marcele. Ó, beijo enorme pra você. Obrigada pela dica. E eu venho contar um pouquinho da minha história, da minha experiência. E ao mesmo tempo eu vou explicando o que se deve fazer quando acontece de você engravidar quando amamenta o bebê. Um dado muito legal que eu quero começar contando é que cerca de 15% das gestantes acabam engravidando, na verdade, quando estão amamentando o filho mais velho. O número parece enorme, mas com a amamentação cada vez sendo estimulada, prolongada até 2 anos, é normal acontecer que a mulher engravide enquanto ainda estava amamentando o filho mais velho. Principalmente quando é o segundo filho, né? Depois do primeiro filho a gente dá aquela relaxada, acha que não vai engravidar, o que vai demorar, porque a primeira vez demorou e pimba! Lá está o segundo avisando que já está chegando. E por sinal, foi uma das coisas que me impressionou. Porque assim, era uma ideia, né? Era uma vontade minha e do Flávio, o Flávio é o meu marido, de ter um segundo filho, né? Depois que a gente teve o Lucas, mas a gente não achou que fosse acontecer tão rápido. Até porque a prolactina, que é o hormônio que estimula a lactação, a produção do leite materno, ele inibe a ovulação. Mas esse inibe a ovulação não serve pra todo mundo. Ele tem uma funcionalidade maior. Quando é uma amamentação exclusiva, o bebê ainda não dorme a noite inteira. Também não tem nenhum outro alimento complementando, seja a fórmula, seja a papinha. Então, durante esse período, a chance dele conseguir inibe a ovulação é maior. Mas tem mulheres que são tão sensíveis a esse hormônio, que só vai ovular depois que para de amamentar completamente. Então, não existe uma regra. Não é só porque você está amamentando que você está livre de você engravidar. Tanto que eu aprendi a lição, que quando a Larissa nasceu, quando ela tinha apenas dois meses, eu já estava ovulando e ela amamentava, né? Eu amamentava a Larissa exclusivamente. Então, a mesma mulher que conseguiu engravidar só com nove meses, eu já podia estar engravidando só com tudo que a Larissa tinha dois meses. Dito isso, eu quero contar aqui. Uma das coisas que me fez desconfiar que tinha alguma coisa diferente é que, primeiro, por ser uma segunda gestação, eu já sabia mais ou menos como meu corpo reagia a uma gravidez. O que não é uma regra, porque você pode enjoar em uma, não enjoar em outra. Mas no meu caso, eu estava com sintomas semelhantes. Eu estava ficando um pouco mais mal-seada, eu estava com mais soninho, mais preguiça. O meu seio estava mais sensível. Mesmo o Lucas mamando, eu notei que eu estava um pouquinho mais sensível, mas não era a dor, não era aquela mesma sensibilidade de antes. Mas o Lucas, toda vez que ele ia mamar, ele pegava meu peito, começava a puxar, soltava e chorava. E ele chorava muito, chorava desapontado. Aí ele pegava o peito de novo e chorava. Ele pegava o peito e chorava, até que ele desistia e mamava. E eu não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo ali. Insistia um pouco, achava que era um draminha ou um desconforto. Eu não sabia o que estava acontecendo. E meu filho, por nove meses, também não sabia me dizer o que estava acontecendo. E aí, acabei indo fazer um teste de farmácia. Eu comentei com uma amiga minha, a Lu. A Lu, por sinal, tem um grupo no Instagram chamado Mães com Câncer, que é muito bacana. Se você puder, segue lá a Lu no Instagram, é muito legal. E a Lu, que me pegou, falou assim, não, você está achando que você está grávida? Entra no meu carro agora, que a gente vai comprar um teste. E ela é minha vizinha aqui de frente. Eu entrei no carro dela, a gente foi comprar o teste. E pôs de ti, eu estava grávida mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu liguei para o pediatra, né? No pediatra do Lucas. E contei para ele que isso estava acontecendo. Eu falei assim, olha, Paulo, eu tenho duas notícias para te dar. A primeira é que daqui a nove meses, você vai ter uma nova paciente, ou um novo paciente, que eu ainda não sei, porque eu estou grávida. E a segunda é que eu estou achando estranho o comportamento do Lucas. Quando eu comecei a falar isso, ele falou assim, Mônica, o Lucas já sabe que você está grávida. Porque quando você, assim que você engravida, o seu organismo começa a se preparar para alimentar, para gerar aquela nova vida. E uma das coisas que ele faz é mudar o seu leite para colostrum. Aquele leite todo vitaminado, super importante para a criança. E ele tem um gosto bem diferente do leite materno, de uma criança que já está com nove meses, que já mama há muito tempo. Então começou a mudar o sabor do meu leite. E esse era o motivo. Esse era o grande motivo da revolta do Lucas. O Lucas chorava porque o leite não tinha mais o gosto que ele estava acostumado. Acontece com todas as crianças? Não. Tem crianças que não estão nem aí com a mudança do sabor, apreciam a do colostrum, ou não percebem, ou percebem, mas também não faz diferença, está felizão ali. E eles continuam mamando sem problema nenhum. No meu caso, o Lucas não gostava, ele estava extremamente incomodado, ele estava muito bravo por conta do sabor ter mudado. E aí o que acontece? Continua amamentando ou não? Não é... No meu caso, a recomendação foi parar. No meu caso. Mas não é para todo mundo. Por quê? Porque vai variar. O tempo, né? A idade do filho mais velho. Quanto tempo que ele amamentou. Quanto tempo de amamentação que teve. Vai também contar nessa história como está se sentindo o seu filho mais velho. Vai contar se a sua gravidez é de risco ou não. Porque a amamentação, ela provoca contrações uterinas. E no início da gravidez, pode sim provocar aborto. Pode provocar, não quer dizer que vai provocar. São palavras muito diferentes. Quem vai poder avaliar isso para você é o seu obstetra, que vai ter que avaliar a sua gestação para ver se ela é viável, como que ela está indo, se está tudo bem. E também o pediatra para ver o seu filho mais velho, como que ele está se sentindo, qual está a idade dele, se estava no momento de desmame ou não. No meu caso, estou falando assim, sendo muito específico, no meu caso, a recomendação era que eu começasse a dar forma para o Lucas parar de amamentar por risco de aborto. Então, eu, Mônica, estou falando de novo, gente, estou falando muito isso. Por quê? Porque tem mulheres que mesmo com um filho, pode até estar acima de dois anos, resolve que quer continuar amamentando. E ela, se ela tem uma gravidez saudável sem problema nenhum, pode continuar amamentando. Não é um grande problema. E depois que o bebezinho nasce, tem muitas mães que tiram fotos maravilhosas do bebezinho recém-nascido, mamando ao mesmo tempo de um bebê maior. Que pode ser, se fosse no meu caso, seria o Lucas com um ano e meio e a Larissa com dias de vida. Eu poderia tirar essa foto se o Lucas continuasse, mas eu tive também a rejeição muito forte do Lucas ao leite. Então, para o caso do Lucas, ele entrou na fórmula, ele já se alimentava muito bem, já comia papinha, estava super forte, grandão. Para ele, foi a melhor solução, foi realmente ir para o leite. E foi uma transição super tranquila. Como ele não estava feliz com o peito, quando eu comecei a colocar a fórmula, eu tive que testar duas marcas. A primeira marca, ele realmente não gostou. A segunda marca foi super, super bela. Ele mamou felizão, amarradão. Aí, quando você fala assim para mim, Simone, então tá. Vamos supor que o meu caso seja realmente o desmame. Eu tenho que desmamar. Como é que eu vou fazer? Existem duas formas de desmame. A repentina, que é mais ou menos assim. É uma gravidez de risco, você tem que desmamar agora. A partir de agora, não ama mais o seu filho mais velho. Essa repentina, que foi o que aconteceu comigo, ela, você vai fazer o quê? Você vai ter que comprar a fórmula, vai ficar tentando. O seu filho pode se sentir um pouco perdido, então você tem que aumentar muito os carinhos. Mas essas dicas do bebê, eu já entro, né? Ela aguenta um pouquinho. Então, essa é a forma mais radical. Você vai ter que comprar novas fórmulas, colocar mamadeira, tenta chegar na temperatura do teu corpo, porque é a temperatura que ele tá acostumado a tomar o leite, então ele tende a gostar mais do que uma água natural, né? Na temperatura que vai estar mais geladinho. E tem a gradativa, que você vai primeiro tirar o leite do dia, a mamada do dia não vai ter mais, depois vai tirar a mamada da... Por último, né? Tentar tirar a mamada da noite. E nesses casos, todos os casos, uma coisa que aqui pra mim funcionou muito, é que o meu marido assumiu a rotina da noite. Por quê? Aquela rotina, eu sempre tive uma rotina muito estabelecida noturna, que é, deu o horarinho do banho, eu desligo todas as TVs, diminuo as luzes da casa, até hoje eu faço isso, diminui a luz da casa, vai pro banho, depois do banho, eu fazia uma massagenzinha no Lucas, depois da massagem, ele mamava e dormia. Eu tava no banho, o banho continuei dando, continuei fazendo a massagenzinha, comecei o neal, vou colocando a roupinha, aí meu marido já assumia ali junto comigo, já ia misturando nós dois, e meu marido era quem dava a mamadeira, pra ele dormir. Dessa forma, ele não associou, porque quando ele me via, gente, eu era um peito, né, pra ele, ele queria mamar. Então, como eu não tava ali, ele gostou da mamadeira, foi super tranquilo, ele, mais ou menos, uns 3, 4 dias, eu mesma já podia entrar na rotina dele, que ele não tava mais procurando o peito, ele simplesmente, passou batido. E o que eu quero te contar, é que criança realmente se adapta muito rápido. Uma semana, já é o suficiente pra criança, habituar uma nova rotina. Vou dar um exemplo, vamos supor que o seu filho, toda, tô considerando uma criança maiorzinha, que já toma água, que já toma outros líquidos, tá? Seu filho acorda toda madrugada, pra mamar. Aí, o que você começa a fazer? Você começa a substituir, ou a mamadeira, por um pouquinho de água, aí, isso com ele grandinho, tá? Tô falando uma criança de um ano e meio, dois anos, três anos, que continua acordando de madrugada, aí você vai diminuindo, vai colocando cada vez menos água, menos água, menos água, até que ele vai parar de ter sede, durante a madrugada, porque ele já se habituou, começa a dormir a noite inteira. Essa é uma das dicas, pras crianças grandinhas, que você quer estimular, pra dormir a noite inteira, que se alimenta bem, ganha bem peso, não tem mais a razão de acordar de madrugada. Por que que ela acorda? Pelo hábito. Se você, por exemplo, se você, colocar seu alarme, pra despertar três horas da manhã, todo dia, três horas da manhã, pega e bela um copo d'água, em uma semana, você não precisa mais ligar o alarme, três horas da manhã, você vai acordar morrendo de sede, porque o seu corpo se habituou, aquele novo hábito. Pra criança, uma semana é o suficiente. Então, quando você vai fazer um desmame, geralmente, se a criança, claro, cada criança é única, cada rotina é única, então é realmente complicado colocar uma regra, mas uma forma geral, de maiorias, quando você coloca uma nova rotina em uma semana, um desmame em uma semana, ele acontece numa boa. O repentino, acaba sendo o primeiro dia mais impactante, o segundo menos, o terceiro menos, e por aí vai. Quando você faz o progressivo, vai tirando cada hora uma mamada, deixa por último pra tirar da noite, essa tende a ser mais tranquila pra criança e até pra mãe, porque daí não tem tanto risco de empedrar. Eu tive, tive a mastite, porque o Lucas parou, de repente, de mamar, então eu tive febre, o meu peito inchou, foi complicado, mas foi assim, foi uma noite que eu tive tudo isso, e aí, eu não quis ordenhar pra poder aliviar, porque eu achava que isso estimular, então eu fiquei só na compressinha de água quente, no dia seguinte, tranquilizou, vida normal, e aí, meu peito ficou todo destinado, apenas a produção do colostro, e meu corpo, não precisou mais mandar nutrientes pro Lucas, pra Larissa e pra mim, ficou só pra mim e pra Larissa, e deu tudo certo. Então, eu tô contando pra você a minha experiência, como é que foi, e ao mesmo tempo, também contei, né, das necessidades de cada um, realmente tem que ser avaliado, e essa parte, se precisa desmamar ou não, são dois especialistas que tem que avaliar, é o pediatra, pra poder avaliar o mais velho, e o obstetra. E não tem problema nenhum, você tentar, pedir pra um falar com o outro, tentar conversar, muitas vezes, o pediatra já pode dar essa orientação, porque ele já vai saber da necessidade do mais velho, mas o obstetra é importante pra ver o risco de que pode ter de um aborto, por conta da amamentação, gravidez de risco, geralmente, a amamentação não é, não é permitida, por conta da contração terina. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, e eu te vejo no próximo vídeo. e eu te vejo no próximo vídeo.